Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Mark, galera, bem-vindos de volta ao massacre da Romênia, tá ruim, tá feio o negócio, socorro, ajuda Vamos lá galera, vamos pra cima desses caras aqui, a União Soviética, ela basicamente não tá contribuindo muito aqui, mas é isso, seja bem-vindo, obrigado pelo follow E vamos lá galera, uma das coisas que eu estou pensando, estou pensando o que eu vou fazer aqui right away, é o seguinte, colocar deploy nisso aqui, você vai vir pra esse exército aqui e pum, pronto, ok, só vai meu querido, só vai, tá Porque aqueles exércitos ali, lembra galera, são meus exércitos de altíssima qualidade, assim, era pra ser pelo menos, tá bom, vamos parar com isso aqui porque deu ruim já, né, para aí, para aí que deu ruim Deixa a galera se posicionar, deixa eu redistribuir isso aqui, como é que você tá aqui, não tá legal não Não sei exatamente como é que você tá ali, mas vem pra cá, vem pra cá Isso, pronto, ok, pronto, redistribui eles aqui, deixa esses caras se reposicionarem e a gente vai pra cima dos caras Hum, por favor, não ataque, não ataque Tá, agora eu estou sofrendo um pouquinho de atrito, né, um pouquinho de atrito O atrito está forte Ah, você, 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 por favor, entrem aqui Tá bom, vocês não querem vir, tá bom, então vamos fazer assim Já que vocês não querem vir, a gente dá uma forçada de barra aqui Let's go O que que rolou? Ah, eu justifiquei, posso declarar já? Beleza Esse exército aqui, em teoria, era pra ser forte Era pra ser forte, né Aparentemente, suprai ali tá ruim Cara, se o suprai tá ruim, sai daí, pô O que? Ahahahahaha Ahahahahaha Ai, a galera tá juntando no comitê Beleza Ah, isso aqui não adianta, deixa eu tentar arrumar isso aqui, galera, um segundo Yes Yes Pronto Estamos posicionados, galera E agora, o que que nós vamos fazer? Pegar todos esses exércitos aqui Né, e furar esse bloqueio aqui É ideal? Não é Mas é o que tem pra hoje, galera, então só vamos E aí, galera, fiz algumas ordens manuais Eu não sei se vai adiantar muito, mas o principal é ganhar esse point aqui, tá Ah, talvez não adiante muito, porque O máximo que eu vou conseguir aqui é afunilar alguns caras Eles vão juntar alguns exércitos aqui Talvez dê pra destruir esses exércitos antes de qualquer coisa Mas eu não tenho certeza disso Eu dei algumas ordens manuais aqui Vamos ver se vai acontecer, tá Ah, beleza Eles estão tentando fazer um suporte ali, né A gente vai tentar travar esses caras Por favor, trava aqui Felizmente eu não tenho mais regimentos pra travar aqui, né Ah, travar aqui é importante Ó, é muito exército A gente não vai conseguir segurar esses caras por muito tempo Esse é o grande problema Vem pra cá, tenta dar uma segurada ali, vamos ver Se a gente consegue Ah... Passar o carro aqui Na velocidade que a gente precisa Sinceramente não sei se vai conseguir, galera Dá uma segurada aqui Você dá uma segurada aqui, por favor Deixa esses caras andarem, não Ah... Aqui já era, né A gente já não segura mais nada, né Então o que eu tenho que fazer, galera Eu teria que pegar um desses regimentos Pra tentar dar uma... Ah... Ó, daqui também já era Já não segurei mais E aqui ainda falta bastante pra gente conseguir Avançar... É, não adianta O exército dos caras é mais rápido que o meu A gente tem que ganhar aqui em qualidade, galera Não tem jeito, né Não tem jeito Não tem jeito Feliz o Arelis Polícia militar, boa A gente tá precisando disso aí Ah... E já que pegamos polícia militar Vamos com o hospital de campanha Porque sempre tá faltando E além do mais E além do mais Vamos colocar aqui na polícia A polícia militar Polícia A gente coloca aqui a polícia militar Pronto Isso aqui vai ajudar a gente infinito, certo? Certo Ok Ah... Já era, né Os caras já tão segurando Já tão travando aqui esse ponto Oh, God Avançar no tio Hitler é muito difícil Deixa eu achar outro bloqueio aqui Outro ponto aqui, galera Um segundo e eu volto Ok, galera Vamos fazer a estratégia suicida aqui Pode ser que dê muito certo Pode ser que dê muito ruim, tá Mas basicamente Eu vou concentrar meus exércitos Em uma linha de ataque só E esperar E aqui que é o problema, né Confiar na IA Confiar Que a IA vai me defender Essa é a parte que mais pega Eu não sei porque esses exércitos Ah, eles tão vendo Ok Agora eles vieram Todo mundo se movendo ali Galera toda se movendo Vamos abrir uns... Opa Gostei disso aí Gostei disso aí Você vai até no modo Super agressivo Só vai Você vai no modo De boinha Só vai Vamos ver se isso aqui vai Gerar algum Fruto aqui, galera Rede de teletransporte Vamos com mais algumas fábricas aqui Eu acho que isso aqui vai ser uma boa Na real Vamos juntar uns pontos aqui, galera Porque eu tenho que contratar... Tenho Um pouco mais de manpower não seria ruim É A gente precisa de um pouco mais de manpower Vamos tentar avançar aqui, galera Que eu acho que agora vai, né Vamos torcer só pra União Soviética De fato Segurar A porrada aí pra nós, né Porque a porrada atrás Vai vir pesada, galera Vai vir pesada Nós estamos puxando a maior parte dos ataques Então Pode ser que funcione União Soviética pegou o estilo da coisa ali, né Famoso ataque concentrado Concentra mais que tá pouco Concentra mais que tá pouco Tá Vamos ver se a gente vai conseguir de fato Limpar o tio Hitler aqui Com esse bloqueio Perto de Viena Tem um ponto Onde só tem uma unidade É, então Vocês já deveriam estar avançando De fato Já estão Boa Quero eu vir pegar Berlim Eu acho que Quero eu vir Ah É, vamos pegar Berlim, vai Isso aqui já garante um bom War Score pra gente Vamos lá Vamos pra lá Não sei se vai dar tempo, né Não sei se vai dar tempo Só Oh, crap O cara já não deixou eu avançar ali Tá tentando cortar o tio Hitler no meio A ajuda do soviético tá vindo, né Os soviéticos tão ajudando pra caramba agora Inclusive ele tá com mais pontos do que eu Isso não é bom Eu fui cercado ali pelos meus cavalinhos Eu, não Não, não matem meus cavalinhos Ah Filhos da mãe Ok Cavalinhos já era É isso que dá também Tentar furar o bloqueio do tio Hitler, né Cavalinhos down Vamos tentar Vamos continuar nessa Nesse avanço aqui Enquanto a gente tem Manpower, né Tá de boa Não sei até que ponto isso aqui vai dar pra continuar De fato ali já não dá, né Ah O caminho de se continuar é pra cá Agora deixa eu reajustar isso aqui, galera Um segundo Ok, galera Fiz um reajuste aqui Vamos deixar a galera Só juntar Manpower e tudo mais aqui de novo Ah Perdi uma chance aqui Mas tem um cara vazando Vazou Ah Só ativa você E vocês tão se realocando Começa a atacar aí também Pronto Vamos ver se a gente vai conseguir Ah Furar esse bloqueio aqui do tio Hitler Que não tá fácil, né Esse bloqueio aqui Uou Pera Não, não, não Tá bem ruim Ataca nessa direção aqui Que tá mais fácil Por favor, ataque nessa direção Por favor, ataque nessa direção Isso aqui tá bem mais fácil De furar o bloqueio Nossa Bem mais fácil Nem se compara Felizmente a gente vai ter que Sempre reajustando aqui, né Galera Porque nem sempre vai dar Pra usar Como que esse cara consegue dar reforço aqui tão rápido Não é que fala sério Ok, vai Só vamos Ok, galera A gente tá ganhando esse ponto aqui, ó Vamos ver se o ataque é meu De fato é meu Mais um ponto ganho aqui Atravessamos o rio, né Isso aqui é ótimo na real Só que o ponto que eu queria ganhar aqui mesmo Eu não estou conseguindo, né A gente tá bem perto de Berlim nesse momento Mas não está sendo nem de perto Tão efetivo, nem ofensivo assim, tá Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui A gente vai tentar ajudar os soviéticos Vamos afurar esse bloqueio aqui Pra vir pra Berlim Talvez isso dê uma mal, né Vem pra cá e pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pra cá e pra cá O atrito aqui tá me destruindo, né Me arrebentando E eu estou sendo Manpower O fato de eu estar sendo Manpower é complicado Vamos mudar um pouquinho mais a lei aqui Vamos subir mais um pouquinho aqui Pegar um pouco mais de Manpower E let's go Ok, galera Avançamos aqui Esse lugar aqui tá quase caindo Se eu conseguir segurar isso aqui Por mais um tempo A gente vai conseguir Furar esse bloqueio aqui Que tá muito pesado, né Vocês, por favor, venham pra cá Vamos tentar furar esse bloqueio Oh God Oh no Pera, 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 pera Você tá sendo destruído Melhor você parar Você também Melhor você parar Você também Melhor você parar Desses caras que estão atacando Eu vou ter que tirar alguém desses aqui Pra parar esses caras Pronto Porque senão a gente não vai conseguir Furar aquele bloqueio Você, por favor, ataque Nessa direção E só vá Pronto Boa Boa, boa, boa Agora as coisas vão começar A acontecer aqui, né galera Um segundinho Vamos ver aqui Ok, galera Eu fiz uma modificação aqui Nas minhas linhas, né E deixa eu regenerar um pouquinho Meus exércitos aqui Deixa eu reposicionar esses caras Enquanto isso A União Soviética Ela tá dando murro em ponta de faca Isso é um problema Porque De alguma forma O fato dele ficar perdendo De ele sofrer casualidade Ali Dá A A contribuição de guerra dele Aumenta Só por ele suicidar o exército dele Isso é uma porcaria Na real Tá bom Então ele se movimentou mais pra cá Ele meio que tá Refletindo as minhas tropas aqui Agora eu vou voltar Olha só, galera Delete isso aí Vem pra cá Né E em particular Você fura Esse bloqueio Ups Fura nessa direção Ah E daí Ataca nessa direção Pronto Volta pra cá E vamos fazer isso União Soviética Tá querendo me dar Três divisões Eu acho que eu vou aceitar Por quê? Ah Provavelmente Eu consigo usar essas divisões De alguma forma Espero que não tenha ficado ninguém É Na verdade ficou Alguém de fora Vamos ver Quem tá sem grupo Um Dois Três Quatro Perfeito Vem pra cá Com divisões soviéticas Essa né Divisões de baixo calibre ainda Colocar esse cara aqui Ah E em particular Eu vou Tentar forçar eles A colocar mais divisões Desse lado aqui né Porque ele vai tentar Me espelhar ali Você ataca nessa direção Deixa eu mudar sua cor Fica com o amarelinho aí Amarelinho tá de boa Aliás Isso que é com roxo Vai Não tem nenhuma divisão roxa Ok Pronto Ah E você vem aqui pra baixo Pronto Ok Esses caras indo pra lá A União Soviética Tá vendo que eu tenho Ah Que eu tenho Estou sem manpower né Não tenho mais o efeito Do orçamento suplementar Boa Quer dizer que voltou Minhas fabricazinhas né Inclusive vamos reparar Isso aqui Isso aqui Eu tô sem foco Nesse momento Eu quero Reparar essas coisas aqui Que tá sofrendo Bombardeio Quero reparar Todas essas coisas aqui Pra me ajudar Ah E isso vai me ajudar Um pouquinho A forçar o ataque aqui Galera Vamos lá Os caras já se reposicionaram Ah Aqui só tem um cara Aqui tem Ah Dois mais um Bem fraco Aqui a mesma coisa Então é hora de atacar essa Né Ah Em particular Eu quero que vocês ataquem Nessa direção Por favor venha pra cá Primeiro E ataque nessa direção Depois eu arrumei Ataquem nessa direção E nessa direção Um Dois Três Quatro Nessa direção E nessa direção Pronto Ah Você por favor venha pra cá E daí Sei lá Ataca nessa direção Vocês por favor Ataquem Pra cá Talvez Não Ajudem aqui Ajudem a quebrar Isso aqui Vamos ver se isso aqui Vai ajudar em alguma coisa Vamos ganhando aqui De pouquinho em pouquinho Engenheiros nível 2 Maravilhoso Né Ah Seria um pouquinho Seria muito bom também Pegar Mais equipamentos aqui De Scarvenger Ah Vocês viram pra cá E ataca aqui Pra esses caras não Ah Tentarem Fazer suporte Ataquem nessa direção Pra esses caras não fazerem suporte E Talvez Vocês ataquem nessa direção Pra esses caras não fazer suporte Pronto Assim a gente consegue Forçar Bem a barra Nessa ponta aqui Galera Né Onde estão nossos melhores exércitos Aqui Ah Aparentemente Né Eles vão ceder ali Aparentemente eles vão ceder aqui também Legal É bom Beleza Deixa eu fazer algumas ordens manuais Galera Um segundo Ok galera Algumas ordens manuais dadas ali Não são exatamente as ordens que eu gostaria Vamos tentar ir devagarzinho aqui Pra gente aumentar a nossa contribuição na guerra Sem que a União Soviética Exatamente interfira Ok Beleza Ah E agora Deixa eu fazer as ordens manuais Um segundo Ok galera Mais algumas ordens manuais dadas né Não sei se elas vão ser cumpridas Que esses caras aqui estão tentando Ah Chegar aqui né Isso é bem ruim Talvez eles chegam Talvez eles cheguem Vamos ver se a gente consegue pegar eles desprevenidos Tomara que peguemos também Ah Beleza Aqui só tem um cara Esse cara tá vindo pra cá Vocês ataquem nessa direção Em particular esses caras Vem pra cá Ah Venham pegar mais territórios Do Reich Perfeito E aí galera Mais algumas ordens manuais Eles tem um Um furo aqui né Que a gente tá indo pegar lá Eu imagino Ah Não na verdade A gente tá indo pegar lá com ninguém Então você por favor Venha pra cá Venha nessa direção A Lubek Isso aqui já Trava esses caras né Ah Vocês deveriam estar atacando Nessa direção Não sei por aí Exatamente onde está Ataca pra cá E pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Perfeito Ah Agora sim Nós temos uma movimentação Que nós gostaríamos de ter aqui Tô tentando Furar A Alemanha Aqui o mais rápido possível né Não tá fácil Você ataca nessa direção E venha Pra cá Esses caras estão tentando Recuar ali Pra não Tomar Um bloqueio né Um Bolsão Na verdade Perdão Isso aqui tá mais próximo Isso aqui Na verdade Eu acho que tá Esse cara aqui Que deveria estar Vindo mais rápido né Se eu venha pra cá Pra tentar Tomar aquele canto Ok Tomara que a União Soviética Me acompanhe Ah Se eu venha pra cá Esse cara Provavelmente Vai me fazer um bloqueio Então vamos segurar Runover Que é um bom ponto Pra gente segurar Por favor Atravesse Esse cara vai chegar lá Vai né Ah Perfeito Perfeito Agora sim Agora eles estão quebrados Em dois Deixa eu realocar Todos os meus exércitos Porque agora é a hora De passar o carro Reduzir A Alemanha Vamos lá galera Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Ok galera Ordens manuais dadas De novo né Vamos esperar aqui Vamos ver como que O Raik Vai se comportar Vamos ver se ele vai De fato abrir o buraco Que ele tá jurando Que ele vai abrir Já peguei um burgo ali O que me deixa bem feliz Isso aqui não é exatamente bom Mas também não é terrível Por favor faça isso Reduz isso aqui Beleza Você tá indo pra lá Você tá indo pra lá Esses caras aqui não tão fazendo nada Por favor pegue isso aqui Você Venha e pegue mais alguns territórios Aqui é de extrema importância Que a gente ganhe Berlim Berlim tem que ser pego por nós É bem importante Ok Eu preciso parar esse cara De alguma forma Não sei exatamente como Talvez assim Beleza Parei Consegui parar ele ali Esse aqui tá vindo pra cá E agora Eu posso Basicamente Ativar esse ataque Esse ataque Esse ataque Isso aqui vai torrar um pouquinho De manpower que eu tenho Vai torrar muito equipamento Que eu tenho Mas eu acho que é uma Boa ideia fazer isso agora Tá galera Porque eu vou forçar essas divisões Desse outro lado aqui agora Você por favor Pega aqui Pra tirar esse negócio Você já tá indo ali Beleza E esse cara aqui Também já tá indo Pegar todos esses territórios Aqui Querendo ou não Vale Ponto né É importantíssimo Cruzar isso aqui galera Tipo Importantíssimo Beleza Cruzamos Ele já ajuda Num possível avanço Deixa esses caras Se prepararem Daí a gente ativa o ataque Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não faz isso aqui Isso aqui é zoeira É a famosa zoeira É a famosa zoeira Vocês Com exceção de você Venha pra cá E ataca Vai Pronto Dividimos né Dividimos bem o Raik Aqui Operações de linha de frente Boa Adoro Pegar isso aqui Brits Usa aí os pontos E E tamo indo né E tamo indo Vamos ver o que vai rolar aqui Eu consigo Eu consigo fazer Isso Aqui Eu acho Né Eu fizer isso Eu consigo Provavelmente Forçar Esses caras Aqui Provavelmente Eu consigo Forçar Esses caras Aqui Talvez não Ah Nós estamos Ganhando espaço Aqui né O A União Soviética Tá forçando Exatamente aquele lugar Tem um hospital de campo Nível 2 Maravilhoso Companhia de suporte Seria interessante Vou pegar a polícia militar Pra gente parar de gastar Com Com as guarnições Vamos ver se alguém evoluiu aqui Você evoluiu Legal O que você evoluiu Nada Na verdade você não evoluiu Ah Por enquanto tá tranquilo Vamos continuar Os avanços Galera Esse lado aqui não tá Já não tá segurando muito bem né A gente tá tentando avançar ali Mas tudo bem Você tá com um anti-tank Tá Como é que eu tô de equipamento Tá faltando anti-tank Na mão da galera Tá faltando anti-tank Esses caras não conseguem avançar aqui Em 3 regimentos ali Que eles não conseguem avançar Por incrível que pareça Vou avançar um pouco Mais sossegado É Eles realmente não vão Pausa aí Espera um pouquinho Depois vocês avançam Agora Ah Ok Recuperou Agora vai Agora vai né Recuperou E agora eles conseguem Não Não conseguem ainda Uau Sério isso Ah Porque eu já estou Na amplitude máxima Tá bom Entendi É galera A gente não consegue mesmo Perfurar aquilo ali Ok Contudo Entretanto A gente consegue Perfurar isso aqui Tenho absoluta certeza Pausa aí Reposiciona Reposiciona Por favor E vai Enquanto isso A gente está avançando Nessa direção aqui né Devagarzinho Mas tá Como é que está a contribuição Voltamos para 40 Cara Se a gente pegar Berlim A coisa fica bonita Se a gente não pegar Berlim A coisa fica muito feia Né Esses caras aqui estão sem supply Então Eu estou tomando por vento disso Depois a gente toma esse restinho aqui Não acredito que a Que a Alemanha vá Capitular Sem pegar esses pontos aqui Sem pegar Berlim E tudo mais Ah Isso aqui era meu né Não não era não Não tá bom A gente está fazendo algum avanço Legal O fato de eu ter esticado A linha dele aqui Complicou a vida para ele Avança aí Ative isso aqui de novo Agora Aqui eu consigo forçar aqui né Beleza Porque eu estou forçando De dois lugares Eu aumentei a amplitude Entram mais exércitos O fato de entrar mais exércitos Faz com que Eu consiga avançar nesse ponto Então boa Né Boa Legal Avançamos Ah Eu não sei exatamente Por que ele tentou Avançar nesse ponto Não faz muito sentido Mas tudo bem Como é que está aqui 42 42 57 Estamos indo né Esses avanços aqui Tem que ser meu Não faz sentido Deixar outra pessoa pegar Ah Os cavalinhos ali Por enquanto Cara Tem alguns furos aqui Que estão me matando Ninguém pegar Bom Tinha alguns furos né Pelo amor de Deus Avança aqui Não faz isso Não faz isso comigo Que Que eu infarto Você avança pra cá Direto Vai lá Vai lá em Frankfurt Pega aquilo lá Acaba com o supply dos caras Olha lá Ficou enrolando Holy cow Cara Sete divisões Pra pegar Isso aqui é zoeira né Não Sete divisões Pra pegar Isso aqui é zoeira Vou tirar Essa divisão aqui E todo o resto Vem pra cá Tá zoando Zog se submeteu Capturamos Lá em cima Tentando avançar Nesse lado né Tomara que eu não tome Um stonks ali Não tomei Um stonks Vamos continuar Avançando O que? Evasão naval Aqui em cima WTF Não Se vira aí Ah Invadiram mesmo Que coisa Avança aqui Retoma aqui Pior que esse cara Vai conseguir pegar Isso aqui E vai ficar Uma porcaria Mas tudo bem Você chega ali E faça isso Depois Faça isso Tô perdendo Essa fronte aqui Tô perdendo Essa fronte Aqui Os soviéticos Já seguraram Ali Ah Então Deus do céu Pera Ali é ruim Deixa eu cuidar Dessa invasão Naval Aqui É É É Esses caras se posicionaram Pra gente não perder mais território Vamos cuidar disso aqui Por enquanto Como é que tá isso aqui Galera tá conseguindo Tá conseguindo Avançar Faz esse avanço Nessa direção E depois avança Pra cá Talvez Pronto Galera tá cedendo Aqui embaixo Enquanto isso A Itália tá fazendo Zunera ali em cima Ah Teve um Um regimento Da união soviética Ficou perdido Ali em cima Estão tentando Por tudo Dar uma segurada Ali Deixa eu ajudar Um cara ali Senão ele vai se matar Ah Esses caras aqui Não estão bem Não 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 ataca aqui Ataca aqui Que é melhor Ataca nessa direção Que é melhor Esses caras aqui Estão quase cedendo Cederam E aparentemente Vou ter que Guarnecer Isso aqui Agora E agora Ataquem Nessa direção Por favor Tem um monte De exército Ali que vai ser destruído Foi Ah Lá vem Galera Mais um vídeo Pra se encerrar Vamos encerrar A coisa Tá legal Contudo Nossa contribuição de guerra Ainda não é o suficiente Pro tanto que eu gostaria Vou encerrar Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Doá Que até mais Tchau Tchau Vaca Fez tipo Um muro de Berlim Só que virou um muro Do meu menino Tchau Tchau